E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos tentar calcular a tangente de 13π sobre 12 sem utilizar calculadora. Ou seja, vamos fazer algumas manipulações algébricas de modo que isso seja possível. Por exemplo, vamos reescrever a tangente de 13π sobre 12 como a tangente de 15 sobre 12 menos 2π sobre 12. E isso é a mesma coisa que a tangente de 5π sobre 4 menos a tangente de π sobre 6. Ou seja, nós simplificamos os valores. E, claro, podemos reescrever isso como uma soma. Então, deixa eu apagar aqui e colocar mais menos π sobre 6. Esta manipulação, eu acredito que já vai te ajudar bastante. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente calcular a tangente de 13π sobre 12 sem utilizar calculadora. Vamos lá, então. Já aprendemos a calcular em outros vídeos a tangente desta soma. E sabemos que isto é igual à tangente do primeiro termo, que é 5π sobre 4, mais a tangente do segundo termo, que é menos π sobre 6. E dividimos isto por 1, menos a tangente do primeiro termo, que é 5π sobre 4, vezes a tangente do segundo termo, que é menos π sobre 6. E podemos utilizar um círculo unitário para descobrir estas coisas. E eu coloquei dois círculos aqui. E, primeiramente, vamos pensar a respeito de 5π sobre 4. π sobre 4 é 45 graus. É mais ou menos aqui. E eu acredito que você já esteja familiarizado com isto. E seguindo com esta mesma medida, 2π sobre 4 vai estar aqui, 3π sobre 4 aqui, 4π sobre 4 aqui e 5π sobre 4 aqui. E, se você não lembra, é importante associar a tangente de um ângulo como a inclinação do raio. Por isso, intuitivamente, já sabemos que esta tangente vai ser 1. Mas, se você não lembra disso, podemos utilizar triângulos aqui para ficar mais fácil de entender. Bem, o que precisamos saber são as coordenadas deste ponto aqui. E, para isso, podemos fechar um triângulo retângulo aqui, onde, rapidamente, você consegue ver que os ângulos dele são 45, 45 e 90. E, como eu sei disso? Simples, daqui até aqui, nós andamos 4π sobre 4, correto? E ainda tem 1π sobre 4 aqui. Ou seja, este ângulo é o π sobre 4, que é a mesma coisa que 45 graus. E, claro, se aqui tem 45 e aqui tem 90, este aqui, necessariamente, tem que ser igual a 45 graus. Porque, lembre-se, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E este é um triângulo bastante conhecido. Por causa disso, sabemos que a hipotenusa é igual a 1. E, quando utilizamos o Teorema de Pitágoras, vamos ter que este lado aqui é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 e este outro aqui também. E, se pensarmos nas coordenadas, a nossa coordenada x vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2 na direção negativa. ou seja, menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. E a coordenada em y vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2 na direção negativa. Ou seja, menos a raiz quadrada de 2 sobre 2. e a tangente é a divisão da coordenada y pela coordenada x. Ou seja, menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, dividido por menos a raiz quadrada de 2 sobre 2, que vai ser igual a 1, que era o que tínhamos falado lá no início. E quanto a π sobre 6? Onde está no círculo trigonométrico? Se você pegar 180 graus e dividir por 6, você vai ter 30 graus, correto? Então, π sobre 6 é o mesmo que 30 graus, mas como queremos saber menos π sobre 6, vamos ter este ângulo aqui. Ou seja, este ângulo aqui é 30 graus. E se fecharmos um triângulo retângulo aqui, vamos ter um triângulo com 90, 30 e 60 graus. E, de novo, como a hipotenusa é 1, se aplicarmos o Teorema de Pitágoras neste triângulo que é bastante conhecido, vamos ter que o cateto oposto a 30 graus vai ser igual a 1,5 e o cateto adjacente vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E qual vai ser as coordenadas deste ponto? Bem, vamos ter a raiz quadrada de 3 sobre 2 na direção positiva do x e 1,5 na direção negativa do y, ou seja, menos 1,5. E, com isso em mente, qual vai ser a tangente de menos π sobre 6? Como sabemos, calculamos a tangente sempre pegando a coordenada y, que, neste caso, é menos 1,5, e dividimos pela coordenada x, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. E isso é a mesma coisa que repetir a primeira fração, que é menos 1,5, e multiplicar invertendo a fração de baixo, que é a mesma coisa que 2 sobre raiz de 3. E podemos cancelar este 2 com este aqui, ficando com menos 1 sobre a raiz quadrada de 3. E ainda podemos racionalizar isto aqui, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador da fração pela raiz quadrada de 3. E, aí, vamos ficar com menos 1 vezes a raiz quadrada de 3, que vai ser menos a raiz quadrada de 3. E a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai ser igual à raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Agora sim, substituindo na nossa expressão, sabemos que a tangente de 5π sobre 4 é igual a 1. Então, aqui é 1, e aqui também. E a tangente de menos π sobre 6 é igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 3. Ou seja, aqui vai ser menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, e aqui também. E, ajeitando isto, vamos ficar com 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, dividido por 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, e que é igual a 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, dividido por 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3. E 1 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3 vai ser igual a 3 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3, e dividimos isso por 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 3 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3. E podemos cancelar esse 3 aqui com esse aqui. E aí vamos ficar com 3 menos a raiz quadrada de 3 dividido por 3 mais a raiz quadrada de 3. Pronto, finalmente encontramos a tangente de 13π sobre 12. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!